Cansaço, sonolência, fraqueza, preguiça e impotência. Faça como o Zé Colibri. Tome todos os dias o amendoim do véio. A fórmula do amendoim do véio contém vitamina B1, B3, B12, zinco, óleo de amendoim, catuaba, marapuama e noz de cola. Eu disse amendoim do véio. A venda nas principais farmácias e drogarias da sua cidade. Legenda por Sônia Ruberti